Olá, alunos. Para corrigir nossa atividade, né, da equação de Clapper 1, né, que é aquela PVNRT, né, a nossa pequena grande fórmula que a gente aprendeu, que a equação de Clapper 1 é pressão multiplicada por volume, que é igual ao número de mols multiplicado pela constante, multiplicado pela variação da temperatura, né, que é o T. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é ler a questão e retirar os dados. Ele fala em 3 mols, né, o número de mols representa pela letra N, então eu vou tirando os dados aqui, N é igual a 3 mols. Pronto. 3 mols de hidrogênio, né, considerando um gás perfeito, são encerrados num recipiente de volume de 4,1 litros, quer dizer que o V é 4,1 litros, a temperatura de 127 graus, a primeira temperatura apareceu, então 127 graus Celsius. Tem que transformar para Kelvin, a gente soma com 273, ok, e a gente vai achar a temperatura de 400, então T é igual aqui a 400 Kelvin, tá? Sendo a constante, né, o R é igual a 0,082, determine a pressão, então ele quer saber qual é o valor da pressão. Sendo que a constante é 0,082, então a pressão vai ser em ATM. Então, bora lá colocar os valores na fórmula PVNRT. O P nós vamos descobrir, multiplicado pelo volume, que é 4,1, que é igual ao número de mols, que é 3, vezes a constante 0,082, multiplicado pela temperatura, que no caso é 400 Kelvin. E aí aqui a gente vai fazer o quê? Multiplicando isso por isso, vai dar 4,1 P, né, 4 vezes P, vezes 4,1, dá 4,1 P. Multiplicando 3, vezes 0,082, vezes 400, você vai achar 98,4. E aqui agora a gente vai isolar a variável P, vai ficar 98,4 dividido por 4,1. Logo, a pressão será o quê? 9,8,4 dividido por 4,1, você vai encontrar 24. Como a constante é 0,082, a pressão será em ATM. Então, a questão é, você tirar os valores, né, quando a fórmula Z não tá pedindo número de mols e tudo, você vai tirar os valores e colocar na fórmula e efetuar o cálculo, né. A mesma coisa acontece aqui com essa segunda, também é um cálculo simples, um pouco simples. Um recipiente tem volume de 50 litros, então o V já tá aí, 50 litros. Contém 6 mols, é o N, 6. De moléculas de um gás ideal, sobre a pressão de 3 ATM, pressão, já falou pressão, é 3. Determine a temperatura, ele quer saber quem é o T, sabendo que a constante é 0,082, que é o R0,082. Então, aqui eu já tenho, ó, sei que a fórmula é PV, N, R, T. E agora eu vou colocar os dados, né. Pressão é 3, multiplicado pelo volume 50, é igual ao número de mols, que é 6, vezes a constante, que é 0,082, multiplicado por T. Pronto, tá aí. Vamos executar as multiplicações. 3 vezes 50 dá 150, né, igual a 6 vezes 0,082, eu vou achar 0,492. 0,492 T, então vai ficar 0,492 T, 6 multiplicando por esse valor. Vou trazer pra cá o 0, a variável 0,492 T é igual a 150, só pra gente poder isolar o T, pegar o 150 e dividir por essa variação, por esse valor de temperatura aqui. Temperatura não. A gente vai encontrar, né, essa variável aqui, 0,492. Dividido esses dois aqui, eu vou achar o quê? A temperatura de 304,8 Kelvin. Você pode até abreviar, né, ou melhor, abreviar não, pode até arredondar. Como é 304,8, você pode botar 305 Kelvin. Então, a temperatura tá aqui, ó, 304,8 Kelvin, ok? Aí, vamos pra segunda. Já a segunda, ela vai, nós vamos ter mais um pouquinho de trabalho, porque nós vamos trabalhar, não vai me dar os cálculos todos, nós vamos ter que calcular o número de mols primeiros, né, na fórmula. Então, a fórmula, nossa fórmula é PVNRT, mas vamos ver o que que ele dá. Ele diz aqui, ó, qual é o número de moléculas de um gás, ele quer saber qual é o número de mols, de moléculas de um gás, qualquer existente em 8,2 litros, volume, 8,2 litros, do mesmo, a temperatura de 127 graus, olha, 127 graus Celsius somando com 273, a gente vai achar 400 Kelvin, a temperatura de 127 graus e a pressão de 6 ATM, P de 6, né, ATM. Então, ele quer saber o N, então, vamos lá pra forma, P vezes V igual a N vezes R vezes T. Bora lá, a pressão é 6 multiplicado pelo volume 8,2, que é igual ao número de mols que nós vamos descobrir, vezes a constante. A constante aqui que ele deu 0,082 multiplicado pela temperatura que é 400. Aí, agora a gente vai efetuar as multiplicações. 6 vezes 0,082, eu vou ter 49,2, igual a 8,0... Eita, mas hoje eu tô gaguejando. 0,082 vezes 400 vai dar 32,8 o quê? N. Eu vou trazer só pra cá pra gente poder ter uma noção. 32,8N é igual a 49,2. Eu vou isolar o N, vou pegar o 49,2, dividir pelo valor que tá próximo com a variável, que no caso é 32,8. Quando eu faço essa divisão de 49,2 dividido por 32,8, eu vou achar quantos mols? 1,5 mols de moléculas, né? Então, tá aqui a resposta. Então, só essas três questões, 1, A2 e A3, eu só usamos a fórmula, né, a PVNRT. Agora, nós vamos encontrar duas questões, a quarta e a quinta, que nós vamos precisar encontrar primeiro um valor, uma variável, pra poder colocar na fórmula PVNRT, né? Então, bora pra cá. Primeira coisa, vamos tirar os dados que ele me dá. Um volume de 8,2, então, o primeiro volume apareceu de 8,2 litros. Ocupado por 64 gramas, ó, apareceu massa, massa é dado por N, 64 gramas. A gente já vai saber que vai ter que calcular o número de massa. Quando aparecer massa, já tá sabendo que tem que calcular o número de mols. 64 gramas de oxigênio, a temperatura de 27, então, a temperatura vai ter que ser transformada 27 graus, mais 273, eu tenho uma temperatura de 300 Kelvin, que tem que ser transformada pra Kelvin, né, isso. Qual é a pressão? Ele quer saber quem é o valor de P, vou fechar bem aqui pra gente não fazer confusão, pressão, né, isso no interior do recipiente, dado que um átomo de oxigênio vale 16 e a constante vale 0,82. Então, ó, ele me deu aqui. O que é que eu tenho que fazer? A fórmula que a gente conhece é PVNRT, mas tá faltando o quê? Vou até botar aqui P vezes V igual a N vezes R vezes T. Ele quer saber qual é a pressão, pra eu encontrar a pressão, ele tem que me dar volume, número de mols, constante e temperatura. Aí vamos ver o que ele me deu. Volume ele me deu, o N ele não me deu, o R ele me deu e o T também. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Calcular o número de mols primeiro. Como é que a gente calcula o número de mols? O número de mols é igual a massa em gramas dividido pela massa molar da molécula, do gás. Então, a massa em gramas, quando ele falou, ele falou de 64, dividido, claro, né, pela 64 gramas dividido pela massa molar. Aí ele diz assim, o volume de ó, de 8,2, né, isso, é, 2 litros, ocupado por 64 gramas de gás e oxigênio. E aqui foi esquecido que o oxigênio, gente, é O2, ó, eu esqueci de colocar. O oxigênio, o gás e oxigênio, são 2 átomos de oxigênio. Então, se são 2 átomos de oxigênio e a massa do ó é 16, vai ficar 16, mais 16, que vai dar 32. Aí é aqui, ó, foi eu que esqueci, ocupado por um volume de gás e oxigênio, a gente tinha que ter botado bem aqui, ó, 2, esqueceu, erro meu, mas ainda bem que vocês não acertaram, graças a Deus. Então, 64 dividido por 32, eu vou achar 2 mols. Então, eu sei que o número de mols é a massa, a massa em gramas dividido pela massa molar do, da molécula. No caso aqui, é uma substância simples, divisão a 2, né? Aí agora a gente pode jogar no PVNRT. A pressão eu vou descobrir, multiplicado por volume, que é 8,2, o número de mols a gente acabou de descobrir que é 2, vezes a constante, que é 0,82, vezes a temperatura, que é 300. Aí aqui o que vai ficar? 8,2P é igual a multiplicação de 2, vezes 0,82, vírgula 300. Multiplicando isso aqui tudo, a gente encontra um valor de 49,2. 49,2. Então, a pressão vai ser o quê? 49,2 dividido por 8,2. Quando você divide, você encontra uma pressão de 6, 6 o quê? ATM, ok? Então, esse cálculo aqui é diferente, porque a gente primeiro teve que calcular o número de mols para depois jogar na fórmula, que a mesma coisa acontece com essa quinta questão. Bora lá tirar os dados. Um volume ocupado por 14,2 gramas, olha, ele está falando em massa em gramas, então a gente já vai e sabe que já tem que calcular o número de mols. De gás, cloro, aqui eu já botei que o cloro é Cl2, medidos a 8,2 ATMs, 8,2 pressão de 8,2, e 727 graus Celsius. E aí está a temperatura alta, né? 727. Vamos lá. 727 graus Celsius, mais 273, eu vou ter uma temperatura de 1.000 Kelvin. Muito alto, né? Ah, o Rzinho é zero, A constante é 0,082, né? E se ele quer que eu calcule o que, hein? O volume. O volume ocupado por... Aí, aqui, ó. Quando a gente vai para a forma P, V, N, R, T, a gente tem o quê? Tem a pressão, o volume é o que ele quer, o R nós temos, a temperatura também, mas está faltando o número de mols. Então, quando falar em gramas, já vai saber que você, primeiro, para efetuar esse cálculo, na equação do Clapper 1, primeiro você tem que calcular o número de mols. O número de mols é massa em gramas dividido pela massa molar. A massa em gramas, ele já deu, que é 14,2. E a massa molar, a gente pega 1 cloro, vale 35,5. Aqui nós temos o quê? 1 gás cloro, que é 2 átomos de cloro. Então, vai ser 35,5, mais 35,5. Você somando os dois, você vai encontrar 71. Tá, ó. É a mesma cor, 35 com 35 dá 70. Com meio, com meio, vai dar 71. Então, quando você divide aqui, ó, 14,2 por 71, você vai encontrar 0,2 mols. Tá, 0,2. Agora, eu posso usar a fórmula PVNRT. Bora lá? Pressão, eu vou, é 8,2, vezes o volume. Nós vamos descobrir. O N é 0,2, que nós acabamos de encontrar, né, porque nós fizemos o cálculo do número de mols, vezes a constante, que é 0,082, vezes 1.000 de temperatura. Olha o tanto. Então, vai ficar 8,2V, é igual a 0,2, vezes 0,082, vezes 1.000. Você vai achar 16,4. Trazendo pra cá, isolando o volume, vai ficar 16,4, dividido por 8,2. Quando você divide 16,4 por 8,2, você encontra o quê? 2 litros, ó. Eu queria parabenizar todo mundo que me enviou, que todo mundo acertou as questões, né, e todo mundo mesmo. Então, muito obrigada. Então, é equação de claperum. Graças a Deus, vocês conseguiram fazer sem nenhum problema. E aí, nós vamos fazer sem nenhum problema. E aí, E aí,